anexar documentos em PDF fala galera beleza Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo e nesse vídeo eu mostro passo a passo para você que tem dificuldade em anexar inserir um arquivo PDF no seu e-mail então nesse vídeo vou explicar o passo a passo gosta de vídeos desse tipo aqui no canal já tem outros vídeos relacionados se inscreva no canal deixe o like que estou sempre colocando vídeos para ajudar vocês então vamos lá galera vou abrir aqui o meu e-mail vou fazer o anexo do arquivo PDF no meu e-mail clicar aqui em cima de e-mail e vou clicar aqui em escrever vou preparar o meu e-mail para enviar esse arquivo PDF então tá aqui o meu e-mail em para eu vou colocar o destinatário a pessoa que eu quero enviar esse arquivo PDF então vou fazer aqui um teste vou colocar essa pessoa o assunto você vai colocar o assunto por exemplo nesse caso eu vou botar o assunto como arquivo PDF em anexo aqui você pode colocar um texto se você quiser segue em anexo arquivo pedido mas você pode botar fica a seu critério e aqui embaixo galera você vai clicar clicar nesse ícone como se fosse clipe de papel vai clicar em anexar arquivos é aqui que você vai procurar aonde está o seu arquivo PDF então já achei aqui o meu arquivo PDF no meu notebook eu vou selecionar uma vez e clicar em abrir você também pode clicar duas vezes em cima do arquivo uma duas e para anexar esse arquivo e se o arquivo for maior de 25 mega galera você não consegue anexar no seu e-mail então esse arquivo que eu anexei tem mais de 25 mega vou escolher um outro arquivo nesse caso aqui ele vai ser enviado com o link do Google Drive então vou botar aqui um outro arquivo PDF um arquivo menor clico novamente e aqui em anexar arquivos eu vou anexar um outro arquivo PDF então já selecionei aqui o arquivo vou selecionar uma vez no arquivo que eu quero clicar em abrir ou dois cliques rápidos para anexar clicar no meu e-mail então esse arquivo é bem levinho 222kbytes ele fica aqui embaixo o de cima tem mais de 25 mega ele vai ser enviado com o link do Google Drive vou clicar aqui enviar para vocês verem como vai ficar esse e-mail então tá aqui galera os dois arquivos PDF que eu mandei uma pessoa que receber esse e-mail pode baixar ambos os arquivos sem problemas ficou com alguma dúvida coloca embaixo nos comentários se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais eu vou ficando por aqui um grande abraço fique com Deus valeu galera